Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao canal! E hoje eu vou jogar, pessoal, mais uma jogatina de Age of Empires IV, certo? Que é um jogão de estratégia aí, que eu curto muito, né? E até já tem um outro vídeo no meu canal sobre Age of Empires IV também, fazia um tempinho que eu não tinha mais trazido. E eu quero convidar você pra assistir aí, né? Que vai ser muito legal. Eu vou jogar com os franceses hoje, né? Porque outras jogatinas eu joguei com o Sultanato de Delhi e havia jogado também com o Império Romano, certo? Então hoje eu vou jogar com os franceses pra experimentar. E já quero convidar você que está chegando hoje no canal aí pra você já ir se inscrevendo. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal e deixa aquele likezão aí, que isso aí sempre ajuda muito o vídeo e o canal, tá bom? Então eu não vou fazer comentários também, tá? Nessa jogatina, mas eu tenho certeza que você vai gostar e eu convido você pra assistir até o final que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, com vocês... Explorou Cavalo! Você pode me ouvir, então? Eu escuto! Assim item Porqueledo Sim Você pode roubar? Sim Sim Vejam Se sobrar Escolto Vem Vado Mandes Si Si, espero Ensala Si Vado Cavalo Escolto Escolto Si Espero Capians Ensala Escolto Parade Cavalo Vado 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 Escolto Escolto Si Si Mandes Si Vado Escolto 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 Exploro, cavalo. Venha! Parade, escolto. Fierta! Fierta! Mandesado! Cavalo! Boques! Fierta! Uvivado! Colones parades. Laboro! Ensalado! Escolto! Si! Exploro! Escolto! Si! Si! Bene! Certe! Certe! Mandesado! Vado! Ensala! Cavalo! Escolto! Que? Vai! Escolto! Aaaah! Poder! Poder! Под microphones! عد philosophicaleste! Lizardo! ondere! Watja? Escolte, toots! Trabouro! Ok! Que? Quatro. Escolto. Shhh. Sim. Amoro. Ah, finito. Shhh. Me. Me, me, me. Me, me, me. Queto upstairs. Masono. Seeker. 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 Shhh. Espero. Ubivado. Te edifico. Escorte. Quitamos. Ok. Masono. Saburo. Entendo. Ah. Barats. Bagas. Bespito. Bespito. Exploro. Exploro. Ah. Shhh. Me. Si. Edifico. Shhh. Escolto. Devolvries. Bespito. Barats. Barrago. Shhh. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Firo! Firo! Seguitos! Em demanda? Firo! Vene! Que? Benefekt! Vene! 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 Me plecta, manda escueda. Cosa será maçonata? Parades por venir. Parades por labura. Cosa será maçonata? Cosa será maçonata? Cosa será maçonata? Cosa será maçonata? No gestes de trades! Coi de labur? Tranquille, parades. Comprendo. Tranquille, parades. Tranquille, parades. Coi de labur? Tranquille, parades. Tranquille, parades. Tranquille. Tranquille. Et stabile lam. Nois woman. » Vamos lá. 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 O que é de la bourre? Vai do la bourra. O que é de la bourra? 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 Eu me sôno a causa. Stop, Ryan! Présente-se l'enquivir, mecum. Bênete! Assulta! Lankes! Lankes! Corriê! Corriê! Lankes! Pésente! Lankes! Colones! Vem vene! Aves! Colones! Vem vene! Vem vene! Lankes! Destruis! Qu'est-ce qu'il m'aide? Vem vene! Vem vene! Vem vene! Vem vene! Vem vene! Lankes! Vem! Vem vene! Vem vene! Quitte ao panneau, pausse ! Turma ! Por le lucre. La bourse Perrin. Isso vai tost. Que l'air se poies. Diomassionou la cause. Turma. Fein effect. Mandesqued. Turma. Qued. Si, comprendo. Isso vai tost. Certo. Certo. Vado la burra. Vido, si. Vido. Vido. Quedme. Inerrance. Vido. Vido la burra. Vido. Venha. Vida. 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 O que você será maçonata? Labor Speranz. Labor Speranz. Que é de labor? Eu maçono a coisa. Paran, tu vens. 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 Vamos lá. Por favor, vá do laburá. Vim, 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 vim! Si somos. Cosa será maçonata? Vim, vim, vim! Vim, 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 vim! Vim, vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, vim! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Parade por venir. Se vede, outchamps. Ouvrons-nos, donc. L'os bâti, je sais ce que tu es. Bien oi. Besoigne-y à faire ? Oyez tous les mondes. Laissez-moi exploiter. En besoigne. À votre commande de menthe. Fouillard, battle de vie. Archer, prenez-les trois arcs. Qu'est-ce que tu as besoin ? Attendez les commandements, manance. J'explique les réparements. Un ches-mès-voix-y, comme le volet. L'esclat. Mais Broad, difficile, lassんで verser. Vamos lá. 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 Continuamos. Obtivemos. Vamos. Hostel a Bastyr. Hostel a Bastyr. J'ai bonne mistrise de ce quart. Point d'Europe. Je me mets en l'avouer. J'allais au lieu. Will, je n'ai pas compris. J'irai où vous voudrez. D'où il serait ? Avez-vous... Vostre plaisir est ordonnance. Vostre plaisir est ordonnance. Bien compris. Yves. Je prends cure de ce manoir. C'est clair. Ces contres échanges donneront moult richesses. C'est clair. 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 Bündement pour moi. A vos ordres, suit. Je me mets en l'avouer. J'irai où vous fouterez. Bien compris. Yves. Próximo, eu vou. Will, eu não comprena. Próximo para os estiores. Jale ao lieu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma vua marchanda é no ei. Voste vouluer guidera mon air. J'attends vos advices. J'incline à vôsse à volonté. O que vocês acharem de moé? Isso é um mou bem assúvio, verão. O que você está me enviando? 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 Não, eu estou me enviando! Lá você está me enviando? O que você está? Você está? O que você está? O que você está? O que você está? A vos ordres, o seu... Nós vamos um port. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Resultá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para servirmos. Sui-je lá? Adverte-se, se faz um continent. Adverte-se. Bien, Trestouze, a vôo que moua. Allons sans intermoyer. Vosso prazer é ordonance. Se faz um continent. A vô, vô, vô! Trestouze, écoute les ordonances. Bien, bien, je le vais faire. Ce sera moult bien assouvi, verrez. J'ai bonne maistrise de ce... Voyez tous ! Vosso, bien, bien, je le vais faire. Ce sera moult bien assouvi, verrez. Allons-y. Orsa. Bien vous plaise, t'achavements ? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A couverul Davis. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um hostel à Bastille. Veja todos, aqui são os commandos. Um hostel à Bastille. 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 Assez, suis fière de mon œuvre. Advertence. Recez les commandements. Ce sera vous le bien assoubi, verrez. Assez, suis fière de mon œuvre. Point de repos pour les hardis. Ok, voici les commandements. Allons, sans intermoyer. Ce sera moult bien assoubi, verrez. Nous avons un port. Allez, bien sain. Sous-titrage Société Radio-Canada. Assignez-nous donc, aucun besoin n'y a. Ne bouchez. Ne bouchez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os armadinhos! Suivez-me o cavalo, senhor! Vou como você quiser! J'ai tomado! Passes-me, meu colobino! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vas lá. Right open. Vámonos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 BOUAis marchands d'assises et par un cheliers PERSUIT A CIDADE NO BRASIL PRESUIT à cửis A CIDADE NO BRASIL Um hostel à Bastyr. Eu tenho cura de se manouir. Se serão muito bem assustados, verão. Bem, bem. Oi, todos. A vos ordes de suí. Advertência, voici os mandamentos. Advertência, voici os mandamentos. Eu prends cura de se manouir. Advertência, voici os mandamentos. Comprate. Um. 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 Um hoste à la Bastille. Bien c'est. Assez, suis fière de mon œuvre. C'est une merveilleuse victoire ! Advise pour votre engin. Il te nose quelqu'un peine à battre. C'est une merveilleuse victoire. C'est une merveilleuse victoire. Brouillez tous, allons sans intermoyer. Dresse tous, écoute les ordonnances. Bien, bien. Je prends cure de ce manoir. C'est une merveilleuse victoire. Un c'est spie pour votre combat d'œil, soudain. Un cest spie pour votre engin. Advise pour votre engin. J'attends les commandements et les batailles. Quelle coche. Dictonos, quelqu'un tên a batre. Dictonos, quelqu'un tên a batre. Quelle triomfeuse victoire. Dictonos, quelqu'un tên a batre. Dictonos, quelqu'un tên... Dictonos, d'engin de siège en branle. Advice pour nos mouvants, l'artillerie. Engin de siège, assis. Mes engins se meurent. C'est quasi assoumi. Ils vont bâtir de nos... La quintaine est toute l'heure. Bonne faille, votre trait. Bien. En un, c'est l'heure de traiter. Ils vont bâtir de notre hir. Bien noyé. Nous accomplissons vos ordonnances. Comprime. Coins de minière, lise. Accepte les ordonnances. Mais le livre n'a aucun doute. Biennête. Les engins de siège sont prêts. Tout est ordonné. Engin de siège, ça faut aller. S'y fait. Ayez curé en ordonnance. En bataille, Soudar. S'en précipient. Avant, messe-nit de Kufar. Ils ont resté de nous, la Jusse. C'est l'horizon. Allons-y. Allons-y. Tout est en ça, les engins. En avant. Oui, là, par là. Tenez bien, mes engins. Les engins de siège sont prêts. Les engins de siège sont prêts. La chargelle est toute ruineuse. Assez-vous. Les engins de siège sont prêts. Fala, Fala, Fala... Engins de siêge, assis! Assis-se-me, avance-me, menino de cuifard! Tudo é ordonné! Assis-se-me, montante-feu... ...eleve-la, victória! ...ou prédio! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os de siéssos estão prontos! Eles vão partir de nosso círculo! Os de siéssos estão prontos! Os de siéssos estão prontos! Os de siéssos estão prontos! Os escos estão prontos! Os dois. Osêmam está-se bíblas! Os de siéssos estão prontos! Altos mablemados. O que será feito? Enjobe! C'est l'heure de traire! C'est quase à tourir! Enjobe! Enjobe! Ils vont bâtir de notre hir! Tenez bien avant que l'avance! Restis d'occupants! Des engins de siège sont prêts! Enjobe! C'est l'heure de traire! Enjobe! Enjobe! C'est l'heure de traire! Enjobe! 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 Onde está o seu coração! Onde está o seu coração! Os acompostos estão no ordenamento! Você está quase assoui! Tudo está ordenado! Assiste, vos propósitos! Enjeu de siésse, assis! Enjeu de siésse, sa fonte a lei! Coisa no fai, vos retras! Fique-se à toi, des fois! Assis-se à toi! Enfim, c'est l'heure de cois! Eles vão partir de nós! A CIDADE NO BRASIL Assim foi-tido! Nos apos de missão, vos ordonances! Mais não vá, senão! Quanto faze-vos retros? Vão se assustar! Vão se assustar! Você pode se assustar quando você vibra! Tudo é atendido! Engin de sieste! É que se passe, é que vai! Tanto engen! Eu lhe acionei! Engen de siége, é que vai! Tanto engen, eu lhe acionei! Point de feio, o estrobre! A carne é desgastada! Os engins se meurem. Os engins se meurem. Engins, é l'heure de traire. L'ennemi nos astil. Nos accomplis são vos ordonances. Engins de siège, savo taler. Engins de siège, savo taler. Ainsi soit-il. Nos accomplissons vos ordonances. La quintelle... C'est qu'il y a soumis ! Soudar, l'aise avant ! Mesni de kufar. Engins de siège, savo taler. Oui, la pare-main. Si fait. Ainsi soit-il. Ainsi sera fait. Engins, c'est l'heure de traire. Oui. Ainsi sera fait. Bien. Quoi ne faille votre traire ! Comprends. Ainsi soit-il. Comprends. C'est quasi assoumis. Les engins se trouvent ! Les engins se trouvent ! Ils traillent sur l'engin ! Ils traillent sur l'engin ! Ils vont partir de notre hir ! C'est quasi assoumis ! Vamos lá! Nós conseguimos os ordem. Compreend. Engin! É hora de sair, Engin! Envouem! Will! À part-mã! Compreend! Eles vão partir de nosso ir! Assim! Vamos lá! Tudo está ordenado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os engins de siésse são prêts! Nós accomplissamos os ordenados! Isso, Engin! En avouem! Point de repos para os hardis! Trestus, escutem as ordem! Trestus, escutem as ordem! Trestus, a oito! Trestus, oito! Trestus, a oito! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Fique-se, victoire ! 13-12. Bien, 13-12, avocou. Soudar, façam as ordensas. Tudo é ordensas. Engin de siège, isso é tudo. Os engins se meurem. Isso, engins, avouem. Tenha cura as ordensas, Soudar. Veja todos, voici os commandos. Eu prendi cura do seu manuário. Advise para os seus engins. Victoire, a quinta é desgastada. C'est bon mestre. Oye, tout. Will, je les pas comprends. Ce sera moult bien assouvi, verrez. Les engins de siège, engins de siège, ça faut aller. Coins de miniardise. Ils ont mestié de nous, la Jus. Or ça, bien vu, j'ai besoin. Advertence. Bois, nous avons un port. Allez. Un hostel à Bastille. Assez, je suis fier. Advertence, nous avons un port. Allez. Oye, fais-je que te moé, fillon. Avez-vous commandement pour moi? Tout est ordonné. Les engins se meurent. Soudard, allons-ça. Soudard, allons-ça.